Presidente, são tantas notícias ruins nessa questão da quarentena, falava agora há pouco com vossa excelência, simplesmente absurda, olha só, tratando os nossos policiais como um não cidadão, como se não tivessem direitos. Te repudia aqui esse posicionamento da Câmara Federal, a gente espera que isso seja corrigido, porque o cidadão, o policial é um cidadão e tem os seus direitos que devem ser preservados também. O Coronel Telhado colocou aqui na tribuna, por que um ex-presidiário pode ser candidato à presidência e um policial não pode ser candidato também, inviabilizando a possibilidade desses policiais, desses cidadãos, colocarem os seus nomes à disposição. Então, eu vejo aí, por exemplo, o José Luiz Atena, um apresentador aí da Rede Bandeirantes, todos os dias fazendo uma campanha antecipada no telejornal que apresenta, e ninguém aí pede para que ele perca o seu direito de sair candidato. Todo dia desgastando o presidente Bolsonaro, fazendo aí o papel de pelego do governador João Dória, e tem os seus direitos aí preservados, e deve ter. Agora, um policial que está ali na ponta atendendo um cidadão, não poder ter esse mesmo direito com toda dificuldade, deputado Major Meca, o senhor enfrentou de sair candidato, de ter essa oportunidade, a gente só pode repudiar essa posição e esperar que isso seja corrigido. Parte do Congresso sabe que a base do presidente Bolsonaro é conservadora, boa parte provém aí das forças de segurança. Então, talvez, Major Meca, o menos seja justamente esse. Mas nós precisamos, principalmente, de pessoas qualificadas, pessoas que tenham aí, eu não digo a qualificação dos títulos acadêmicos, mas pessoas qualificadas no sentido de tratar com o povo, de tratar com a sociedade. Então, eu não vejo explicação para isso. Então, eu espero que isso seja corrigido.